Vamos, com o nosso pedido, vamos, então, prosseguirem com as notações. Nós vamos abençoar o meu Deus. Vamos, com o nosso pedido, vamos, então, prosseguirem com as notações. Vamos, com o nosso pedido, vamos, então, prosseguirem com as notações. Vamos, com o nosso pedido, vamos, então, prosseguirem com as notações. Vamos, com o nosso pedido, vamos, então, prosseguirem. Vamos, com o nosso pedido, vamos, então, prosseguirem. Vamos, com o nosso pedido. 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 O nosso pedido.